Olá pessoal, a minha receita de hoje é de polvilho, polvilho doce. Então eu já cortei toda a mandioca, fiz todo o processo, mas eu vou mostrar assim, tipo passo a passo. Desse tamanho aqui, que eu já coloquei aqui no liquidificador, vou colocar mais esse pouquinho aqui. Bati por um minuto e meio, agora eu vou colocar aqui para peneirar e ir para pular. Aí eu faço um saquinho, que fica mais fácil para a gente estar peneirando, ele vem para cá e fica assim. Aí tem que apertar aqui, para sair todo o líquido, para ele assentar, para esse polvilho ficar pronto. Vou estar mostrando aqui para você, o processo final. Este polvilho vai ficar no processo para assentar durante aproximadamente de 6 a 7 horas. Ele vai ficar no fundo da bacia, olha o tanto que tem aqui. Aí eu tenho 3, eu vou escorrer aqui para vocês estarem vendo. Este é o polvilho, agora eu vou lavar ele, passar uma aguinha, um pouco. Saí essa água amarela, pronto. Olha, este aqui está pronto. Aí eu vou deixar ele escorrer, vai ser o mesmo processo também, da farinha que eu vou peneirar. E depois de seco, ele vai ficar nessa consistência aqui. Bem fininho. Se você passar ele na peneira mais fina, ele vai ficar do jeito que você quiser. Ele já está bem fininho. E este polvilho é aquele que eu uso para fazer a tapioca, que está aí no meu canal. Então eu espero que vocês gostem deste vídeo. Deixe seu like. Se inscreva aí no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho das notificações. E eu agradeço muito a vocês que não escreveram, que escreveram, que estão vendo este vídeo. E peço que se inscreva aí, por favor. Deus abençoe cada um de vocês. É isso, pessoal. Aqui está o polvilho. E este daqui é o que eu acabei de escorrer. Quando você acaba de escorrer o polvilho, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Que amanhã, se você quiser já usar para fazer uma tapioca, é só peneirar ele. Você deixa ele... Coloca um pano dobradinho em cima, um pano de saco limpinho. Que ele puxa toda a água e você já pode estar usando. E este daqui eu fiz o processo de secar ao sol, tá? Esse vai ser a mesma coisa. E eu espero que vocês gostem. Deus abençoe cada um de vocês.